Vamos continuar falando de matrículas para os módulos esportivos no ano de 2023 aqui na cidade de Sapezal Aí, Prefeitura de Sapezal, através da Secretaria de Educação Por isso, a nossa equipe de reportagem, a pedido de muitas pessoas, perguntaram se há vagas e quando deverá começar as atividades Aqui, nosso Secretário de Junto, Giovanni, o pessoal está perguntando aí quando começa, se há vagas ainda para algumas modalidades Como é que está a situação? Então, Pavão, algumas modalidades ainda têm vagas Aquelas modalidades que já preencheram as vagas, a gente vai estar fazendo a matrícula e deixando na lista de espera As atividades desse ano, elas iniciam no dia 2 de fevereiro Então, pai, mãe, responsável que queira colocar o seu filho nas atividades esportivas desse ano, nas escolinhas Pode estar nos procurando aqui no Ginásio Eleonor Dalmaso ou no Ginásio Évora de Souza Munidos de documento, todas as informações necessárias, horário de aula da criança, certidão de nascimento ou RG Que a gente vai estar efetuando e informando local, horário, tudo certinho para a prática esportiva Houve uma coisa que chamou bastante atenção a respeito do futebol aqui na nossa cidade Tivemos aí no ano passado uma quantia muito boa E o ano 2003 superou aquela quantia do ano 2022, Giovanni? A modalidade de futebol, né? Vivemos, muitas vezes, o pessoal fala que nós vivemos no país do futebol E realmente isso aqui em Sapezal não é diferente Teve uma ascensão muito grande Eu acredito que em torno aí de uns 30 a 40% o aumento, né? Então a gente já está nos adequando às turmas certinho A gente vê a procura muito de crianças para iniciar o futebol, 5 anos, 6 Então já ampliamos o quadro de profissionais, né? Trouxemos um auxiliar para o professor Ronaldo Então nessa modalidade a procura foi muito grande Não tem mais vagas, mas enfim, mais temos no futsal, temos no handball, temos no karatê Temos vaga em outras modalidades E não só no futebol, Pavão Em todas as modalidades tivemos um crescimento Bom, você dizendo sobre o futebol É importante que a pessoa que queira ainda participar pode ficar na fila de espera, né? Então, todo ano o pai e a mãe quando vai se iniciar o ano A criança vai iniciar no esporte Ela está em momento de adaptação, né? Em conhecer a modalidade, em ter a afinidade Muitas vezes a criança não conhece ainda Aí se inscreve no futebol Aí chega lá e não gosta do futebol Vai para o basquete, vai para o vôlei E aí se adapta em outra modalidade Então é momento dessa triagem Momento da criança conhecer o esporte Por isso que sempre tem essa alternância Faz a matrícula e sempre vai surgindo vagas durante o ano E a gente vai alternando conforme a criança se adequa dentro do esporte A Prefeitura Municipal, através do Prefeito Valsir Casagrande e Cláudio Scariotto Dá um respaldo muito grande a respeito do esporte na categoria de base Com certeza, né? A nossa Secretaria de Educação, a senhora Nilce Halber Vem nos auxiliando, vem nos ajudando a aumentar a equipe Aumentar as pessoas para o atendimento E os investimentos que o Prefeito Valsir Casagrande Juntamente com o nosso vice Cláudio Scariotti Nas estruturas físicas No adequamento salarial Enfim, todo o contexto geral do esporte que vem nessa crescente Por isso que a gente consegue ampliar vagas para as crianças participarem, Pavão Outra coisa, todos que participam aí do esporte do nosso município Inscrições ou participação totalmente gratuita, né Giovanni? Totalmente gratuito, né? Não tem pagamento de inscrição nenhuma Isso aí é uma coisa que o município há anos consegue fornecer para a população Então a gente pede aquele pai, aquela mãe ou responsável que faça sua inscrição Que venha, compareça durante todo o ano Se caso não vir, a criança não gostar, nos avisem Para a gente poder dar oportunidade a mais crianças, a mais jovens, adolescentes a participar do esporte Porque muitas vezes ficam prendendo aquela vaga E acabam dificultando aí o acesso de outros que queiram participar